Música 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 E aí, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui pro nosso canal, gente E hoje, vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Que eu tenho feito aqui nos vídeos Bastante limpeza, bastante organização, gente Faxina completa, que eu sei que vocês estão amando assistir, tá? Vou dar início aqui pela cozinha, gente Pela louça, que a louça já tá... Já tá, não, já brotou, né, gente, desde ontem Ontem eu não lavei, tá bom? E se você é novo ou novo por aqui Se inscreva no canal se ainda não é inscrita Só clicar na palavrinha em inscreva-se Que já vai fazer parte aqui do canal, tá? Do cantinho Deixa bastante like, gente, não esquece que o like é muito importante Pro YouTube divulgar o vídeo pra outras pessoas Recomendar também, né? Comenta bastante no final do vídeo o que você achou A gente compartilha também com seus amigos, com seus familiares Compartilha também na rede social de vocês, tá? Tô meia rouca porque eu acordei agora, gente Aí fico meia rouca Porque essa cara tá sendo lavada, né? Mas é isso, né, meninas? Vou deixar meu Instagram passando pra vocês também na telinha Pra vocês irem me acompanhar lá por tempo real, gente Eu posto em tempo real por lá A gente fica mais juntinho, né? E é isso, tá, meninas? Tudo que eu fizer por aqui hoje Eu vou mostrando pra vocês Vou fazendo algumas coisas aleatórias, como vocês já sabem Mas é isso, tá bom, meninas? Bora lá Aí, meninas, aqui pela cozinha A mesa, por incrível que pareça, eu já dei organizada, né? Que eu tava gravando um reels lá pro Instagram, gente Tipo, pro Facebook também Aí dei aquela organizada aqui na mesa, ó Tá tudo limpinho, já organizei Aí ali aquele cantinho dos potes rosas também tá organizado Dei uma limpadinha, ó Porque o horário já tá quase meio-dia, gente E eu tô correndo aqui porque tem aula pras crianças Tem que fazer almoço, tem prova, né? Aí tá na correria, gente Já tá tudo limpinho por ali Aí o cantinho do café também tá tudo organizado aqui Deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó Já organizei aqui também Tudo bonitinho, já tirei poeira Ó, tá tudo direitinho Ali na plaquinha também já limpei Tá tudo organizado, né? Tudo daquele jeito que a gente gosta E também, menina Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu fiz algumas mudinhas de plantinha É... Fiz das de boia Tirei aquela plantinha verde Que tava no outro vaso Que não era de lá Aí fiz umas mudinhas Depois eu vou tá mostrando tudo pra vocês direitinho, gente, ó Aí lembra da xícara, meninas Que tava aqui no cantinho Que eu disse que ia jogar fora Ia ver o que ia fazer? Então, ó Aí eu fiz as mudinhas E coloquei bem aqui, gente Na xícara, ó Olha que coisa linda Aí já é uma de boia pra decorar aqui a minha casa, né? Decorar a banheira, a cozinha Decorar um pouquinho de cada lugar, gente, ó Aí coloquei ela aqui Tá bem bonitinha Aí fiz duas, né? Aí dei uma pra minha sogra Aí fiquei com essa daqui, ó Tô apaixonada nela, gente, ó Aí só não sei se ela vai crescer muito, né? Vai se crescer muito Depois eu tiro e... E coloco no vasinho Pra poder ficar mais bonitinho, ó Mas aí ficou bem bacana, né? Eu gostei bastante, ó Pra decorar E deixem aí nos comentários o que vocês acharam, gente E é isso Aí a pia, meninas Tá daquele jeito, né? Porque eu não lavei louça ontem, gente À noite, ó Por aqui tá friozinho, né? O tempo tá fechado Aí não lavei, ó Aí a pia tá daquele jeito Que vocês já conhecem, gente Ó, cheio de louça Brotou bastante louça durante a noite, né? Aí vou organizar essa pia aqui Vou dar aquele grau maravilhoso Que vocês gostam Vocês já sabem, né? Aí por ali também Tem o lixinho pra tirar Cafeteira Vou dar uma limpadinha Tem aqui a sanduicheira Gente, vou limpar aquele cantinho aqui também Aquela prateleira que tá suja Aí vou dar aquela organizada Caprichada por aqui, gente E é isso, né? Vídeo de motivação pra você Inspiração Que você se sinta inspirada Motivada A cuidar da sua casa também, gente Bora lá Força na peruca A cuidar da sua casa também, gente E é isso, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto